E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu estou aqui com um aparelho Samsung Galaxy A02 para a gente fazer a troca de tela passo a passo, beleza? Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like e vem comigo para o vídeo. Bom, primeiro passo, nós vamos abrir o nosso Galaxy A02. Para isso, nós vamos remover a bandejinha do chip aqui do aparelho. Depois de remover aqui a bandejinha do chip, nós vamos destravar aqui todo esse fundo do aparelho. Aqui pela lateral aqui da gavetinha, você pode procurar um acessozinho aqui até com a unha mesmo. Vamos ver se a gente consegue aqui. Depois de conseguir um acessozinho aqui, nós vamos com a palhetinha aqui para nos auxiliar. E nós vamos destravar todo esse fundo aqui. É um pouco dura essa tampa aqui de sair. Mas devagar a gente consegue destravar aqui esse fundo aqui do A02. Vamos passando aqui a palhetinha. E vamos destravando aqui a tampa traseira do A02. Ela é um pouco dura, então só com a unha você não consegue destravar essa tampa não. Ela é bem resistente aqui às travas. Eu vi que a palhetinha está até quebrando ali, mas a gente conseguiu destravar aqui boa parte. E agora sim, a gente conseguiu retirar aqui a tampa traseira, tampa do fundo aí do nosso A02. A tampa do aparelho já removido aqui. Próximo passo, nós vamos retirar todos os parafusos, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo aí do nosso A02. Com a chavezinha estrela, chave Philips, nós vamos retirar aqui todos os parafusos. Todos os parafusos removidos, com a palhetinha a gente consegue retirar aqui essa chapinha aqui de proteção da placa aí do nosso A02. Vamos procurar um acessozinho aqui e a gente consegue destravar essa tampa aí do A02, essa tampa de cima da placa, saiu aqui. Vamos desconectar a bateria para remover toda a energia aí que está no aparelho. Para a gente poder trabalhar com segurança. Esse aqui é o flex da tela. E para passar ele, para a gente retirar a tela, ele passa aqui por baixo. Então a gente tem que tirar essa chapinha aqui também. Chapinha removida também. O flex vai passar por aqui. Aqui está a tela nova do nosso A02. E antes da gente retirar a tela, nós vamos fazer um teste com essa tela nova. Só conectando ela ali mesmo, um lugar da outra. Vamos remover essa tela aqui, que é a que está quebrada. E vamos fazer a conexão da tela nova aqui, para poder testar, né? Ver como é que está funcionando, se está funcionando, se vai dar imagem, se o touch vai estar bom. Nós vamos conectar aqui no aparelho. Vamos ligar para fazer um teste. Essa tela, ela faz conexão também com a plaquinha de carga do aparelho. Se você puder conectar também, para já testar a parte do carregamento, para ver se está tudo ok. É importante também você já conectar a parte de baixo, fazendo teste, né? A tela aqui já está conectada. Nós vamos conectar a bateria aqui agora no nosso A02. E vamos ligar o aparelho para ver se dá imagem ali, como é que está essa tela aí. Vou apertar o botão power aqui para ver. E o nosso A02 já ligou. Vamos aguardar o aparelho ligar para fazer uns testes na tela, para ver se essa tela está ok. Para a gente seguir aqui com a troca de tela do A02. O aparelho já ligado, nós vamos fazer um teste aqui agora nessa tela. Ver como é que está o funcionamento, né? Já deu imagem aqui. E vamos ver como é que está a resposta aqui do touch, né? Se está tudo ok, se está respondendo. Nós vamos só ver se está funcionando aqui, que o teste mesmo é quando ela estiver sem essa outra tela aí, que ela fica certinha no lugar ali. Ainda não tem nenhuma interferência, né? Porque aqui o flex está meio bagunçado aqui. Pode dar alguma interferência e pode não funcionar perfeitamente. O teste mesmo é quando ela está na carcaça ali certinho. Para a gente ver se está tudo ok. Mas aparentemente aqui a tela está ok, está funcionando. Todas as funções. Vou testar só a parte ali do carregamento, como eu falei, né? Que é importante testar. Apareceu ali, aparelho carregando. Conectei aqui ao computador. Então, está tudo ok. Vamos seguir aqui com a troca de tela do A02. Para retirar a tela, você vai ter que aquecer. Vai aquecer toda a tela aqui. Você pode usar um secador de cabelo. Hoje eu estou fazendo esse vídeo em casa. Eu vou usar um secador de cabelo. Usar as ferramentas que eu tenho aqui na minha casa. E a gente vai ver aqui como vai ficar. Vamos lá aquecer a tela agora. Tela do aparelho já aquecida. Agora nós vamos utilizar um estiletezinho aqui, mas com cuidado, tá? Tomem cuidado com as bordas aqui, que é de plástico para você não estragar a carcaça. O ideal seria uma espatulazinha de metal apropriada para isso, sem ter a ponta afiada aqui. Mas agora, como eu não tenho, eu vou tentar com o estilete aqui com cuidado. Já consegui um acessozinho aqui. Utilizei o estilete aqui só para entrar aqui mesmo, né? Consegui um espacozinho na tela. Agora eu vou utilizar um plásticozinho flexível. Ver se a gente consegue cortar aqui o restante com o plástico aqui. Pronto. Consegui já remover a tela aqui do A02. Está aqui a tela do aparelho que está quebrada. Agora nós vamos limpar essas bordas aqui para poder encaixar a tela nova, né? E ficar tudo certinho. Ainda ficou alguns estilhaços aqui de vidro. Pronto. Fiz a limpeza aqui da carcaça. A carcaça está limpinha aí. Eu tirei todo o resíduo de cola que tinha aí nas bordas, né? E também o vestilhaço de vidro que ficou aí. Só limpar a mesa aqui para a gente posicionar a tela. E agora nós vamos passar cola. Vou utilizar essa cola aqui, T7000. Cola preta. E nós vamos passar por todas as bordas aqui. Tendo cuidado só na parte de cima aqui, que é a saída do alto-falante. Para você não tapar e não estragar a câmera, beleza? Vamos lá passar cola. Já passamos cola aqui por toda a carcaça do aparelho. Essa tela tem esse adesivozinho aqui. Para você posicionar o flex aqui. Você pode aqui estar colando esse flex aqui. E se você quiser também passar um pouquinho de cola aqui na parte de baixo para dar um reforço. É bom também você passar um pouco de cola aqui um pouquinho na borda da tela. Sem exagerar. É só um pouquinho mesmo. Vou retirar aqui o plástico de proteção da tela. Tirar o adesivo também do fornecedor. E agora nós vamos posicionar a tela aqui na carcaça do nosso A02. Vamos passar primeiro o flex grande aqui. E depois o flex pequeno. Passou aqui os dois flex. Nós vamos posicionar aqui pela parte de cima. Para prensar a tela eu vou utilizar as borrachinhas aqui. E a gente vai passar umas borrachinhas aqui para poder prensar a tela. Vamos fazer a conexão na parte de cima. E também na parte de baixo com muito cuidado. Não aperte a tela. E vamos conectar a bateria do aparelho. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar a chapinha de cima ali. E já vou fechar o aparelho. Em vez de esperar a cola secar para poder fechar. Eu já vou fazer um serviço só. Mas você pode esperar primeiro secar. Eu costumo deixar cerca de 40 minutos essa cola. Para poder ela secar e eu poder mexer no aparelho. Se você quiser esperar secar e depois fechar. Você pode fazer também. Eu já vou fazer aqui. Já vou fechar o aparelho aqui. Mas você pode esperar. Fica aí na sua preferência. Eu já vou adicionar os parafusos aqui. E deixar o A02 já pronto. E agora todos os parafusos aí colocados no fundo aí do nosso A02. E eu já vou travar já essa tampa aqui. E depois colocar todas as borrachinhas ali. Para poder finalizar. Nessa parte você não deve apertar aqui a tela. Estou apertando aqui só as bordas. Por isso que é importante você. Se você não tiver experiência. Esperar secar para depois você fechar o aparelho. Travei tudo aqui. Já vou colocar a bandejinha do chip. E vou agora adicionar as borrachinhas. Já ligar o aparelho aqui para ver como é que está. Importante você ver também se essas borrachinhas não está pressionando demais a tela. Não aperta muito com essas borrachinhas não. Para não gerar mancha aí no display do seu aparelho. Principalmente se a tela não for original. Com o risco de ficar alguma manchinha. Então dê um confere. Principalmente na parte branca aqui. Nossa tela está perfeita aqui. Sem nenhuma mancha. Então agora é só esperar terminar de colar aqui o nosso aparelho. Para a gente poder fazer a limpeza. E finalizar a troca de tela do A02. E a gente já volta. Então está aqui o nosso A02 já pronto. Nesse serviço foi concluído com sucesso. Tela nova no lugar. Aparelho funcionando 100%. Esse foi o vídeo de hoje. Se te ajudou. Nos ajude se inscrevendo aqui no nosso canal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu pessoal.